Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você nunca disse seu nome Por que vocêlesia de novo Porque eu quero saber para quem eu estou olhando O que você disse? Que peitinho lindo Mas o que você quer dizer? Eu quero saber como é que você declara Em seguida, perui para a página 54 R$ 54,00. Oh, que delícia. Olha que idiota, já brincou. Agora é melhor parar, senão... Senão o quê? O meu namorado tá chegando. Ele é um negão e vai ferrar você. Vai, hã? Vai. Aquele maquiado e vestido de mulher. Como você sabe? É só acender a luz da varanda. Socorro! Socorro! Ah, esse não é meu namorado. Eu transei com ele só algumas vezes. Nada demais. Olha, eu vou chamar a polícia. Vanessa, chama a polícia. Mas é melhor verificar a porta dos fundos antes. Esqueceu de trancar. Desculpa! Toma isso, seu psicótico! Isso! 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 Não tô sentindo as pernas. Nossa, tá quebrado. Desculpa. Eu quero a minha mãe. Eu quero a me dar um todo amor. Amém. Ai, viva tudo. Mãe... Para mim. Amém. Ai, vai o meu mal... Ah! Segurança. Morte. 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 Papai! 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 Ouviu alguma coisa? Não ouvi. Continua. Todo mundo em pânico. Distribuição Paris Filmes. Versão Brasileira Cine Vídeo. Bob! O que é isso? Meu pai está no outro quarto. É que eu descobri que eu nunca entrei pela sua janela. Agora que já entrou, você tem que sair. Bob! Por quê? Porque sim. Por quê? Se esconde. O que está havendo aí? A cabeça do papai está presa. Desprende a cabeça do papai. Pai, não sabe bater? Bater? Eu pensei ter ouvido gritos aqui. Não. Não foi não, pai. Pode ter sido o cigarrinho que eu fumei. Só pode. Eu vou ter que viajar por uns dias, tá? Nada demais. Sabe esse novo negócio que eu comecei com aqueles colombianos? Ah, eu sei. O tio Escobar. É, ele mesmo. Tem um probleminha. Está faltando uma grana e parece que umas pernas vão ser quebradas. É melhor eu ficar escondido uns dias. E se a polícia bater aqui... Nunca ouvi falar de você. E não esqueça... De jogar na privada. Ah, minha filhinha querida. Eu sei. Te amo tanto que deixei uma coisinha pra você na lata de café. Ah, pai. Mas tem que lembrar de dissolver antes de vender. E vai misturar com o quê? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Não é farinha de trigo. Senão vai nascer bolinho no nariz dos caras. Pai. Você adora essa piada, né, filhinha? Adora essa piada desde que tinha dois anos. Bom... Tá, eu te amo. Eu te amo. Boa viagem. Tchau. A área tá limpa? Ah, Cindy, essa camisola... Essa foi por pouco. Graças a Deus. Eu estava em casa vendo o exorcista e comecei a pensar em você. Tá dizendo isso porque eu vomitei uma coisa verde, me masturbei com o crucifixo. Foi a primeira vez que eu bebi, Bob. Não, não. É... Foi editado pra TV, tudo que era bom foi cortado. Aí você pensou em subir aqui pra brincar comigo de papai e mamãe? É, eu pensei em vir aqui e brincar um pouquinho com você, mas não precisa nem tirar a camisola. É, pode ser assim, de camisola mesmo, se quiser. Tá bom. Uma bem rapidinho. Tá bom. Uma bem rapidinho. Tá bom. Eu errei do estúdio. Eu errei do estúdio. Ai, Bob. Não, Bob, não. Não. Não ultrapasse. É, foi meu pai. Tá bom, machão. Você tem que ir agora. É, quanto a esse lance de fazer sexo. Eu acho que ainda não é a hora. Você é muito novinha. Ah, eu não sou mais menininha. Como assim? Ai! Ai! Boa noite, Bob. Desculpa. Shorty, que escândalo. Vê se você aparece na aula hoje, hein? Mas onde eu vou à aula? Almoço não é aula, Shorty. A erva me dá fome. Tá vendo? Por isso que você é um otário. É a sua mãe. Você é meu irmão. É a sua mãe também, panaca. Ah, é? Então seu pai aqui é um otário. Eu não conheço ele. É, nem eu. E aí, tá pronta? Peraí, só um pouquinho. Estamos atrasadas. Peraí, olha a Buffy. Eu não sei por que você se dá com ela. Ela é tão galinha. Por que você diz isso? Ah, eu conheço a peça, né, meu bem? Meu amigo Sean deu uma festa na piscina no verão. O Sean? Sabe o Puff Daddy? Ah, ah. Bom, todo mundo tava bebendo champanhe. Aí a coisa começou a ferver e todo mundo liberando geral na piscina. Eu olhei e lá estava sua amiga se fartando na hidromassagem. E daí? Um dançarino de segunda. Ai, que baixo nível. É, menos que guarda de segurança. Esse pelo menos te deixa entrar na coxia. Ela não se ama, não. Peraí, papai. Ah, não sei. Eu acho ela um amor, Brenda. Ah, não. Ela é tão falsa como tua unha postiça. Ai, queridinha. Como é que estão as coisas? Tchau, Sr. Gilmore. Tchau. Ele já foi? Já. Oi, C. Oi, C. Adora essa cor? Me dá aqui, deixa eu ver. Ah, vocês não deviam usar esses batões. Por que não? Porque eles testam esses produtos em animais. E daí? Olha só. Já viu o que eles fazem com esses pobres bichinhos? Parem os testes em animais? Ah, eu me preocupo muito mais com as pessoas. Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo. Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixe. Me dá um dólar. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Uf! Não tá vendo que ele tá com fome? Toma, moço. Um sanduíche pro senhor. Tá? Viu? Eu disse um dólar, vadia! Ai! O que é isso? Nossa! Olha só isso aqui! É um circo! Oi! Colguei o Highstone. Autora do livro Você está morto e eu ri. Uma cidade universitária está em choque depois que um impensável aconteceu. Um assassinato brutal de uma jovem... Já chega! Dois jovens. E a pequena cidade está em alvoroço. É nessas horas que todos os filhos estão... A polícia está morrendo a área atrás de pistas. Parece que não há testemunhas nessas horas. Não há suspeitos. A polícia está interrogando todo mundo. Ao vivo para a TV negra! Brancos morreram! Vamos dar o fora daqui! Vamos nessa, Jack! Liga-se! Vamos embora, seu filho da mãe! Anda! Anda! Meninas... Acha que a imprensa vai querer falar conosco? Ah! Que nada! Só quero entrevistar a pessoa mais ignorante que passou a encontrar. Eu estou na TV! Santa erva! Primeira polícia! Agora isso! Eu vou ser um astro! O que pode dizer sobre Drew? Ela tinha um bundão, minha filha! A bunda dela era um colosso! Você era muito chegado à vítima? Muito chegado! Até que o baseado acabou, ela acordou, deu queixa de mim... E eu tive que largar a bunda dela e sumir. Quais as suas últimas palavras para ela? Corre, piranha! Corre! Oi, mano! Eu fico boiola com essa camiseta? Não. E assim? Não. Ah, é? É. Aqui, pega umzinho! Isso, eleições terça-feira! Não, eleições terça-feira! Ah, que droga! Desgraçados! O que foi, amor? O meu boletim. Idiota. Ah, pelo menos você teve um A. É. Eu tive, não é? É. Você é tão esperta. Gente, alguém viu o Bob? Não. E quer saber? Ele está sempre atrasado. Eu não entendo. Ele mora tão perto. Quem não é melhores por ninguém, por que era tão muito boa? Tchau, mãe! Tchau, filho! Tchau! Tchau! Tchau, Guila! Tchau! Tchau, Taco. Até logo, Bob. Sabe que eu acho que eu conheci ela? É, tinha um irmão chamado Steve. Cabelo comprido, boca pequena, uma bunda linda. Quem é ela? Não, eu estou falando do Steve. O que houve com ele? Gente, não é estranho ela ter sido morta exatamente um ano depois de nós? Sabe, matarmos aquele cara? Aí, Cindy, aquilo foi um acidente. Ah, é, Greg? Olha o que estão fazendo. Quando é que a gente vai fazer a mesma coisa? Um dia. Tá gostoso, amor? Ah, isso é diferente. Tá gostando? Adorando. Adoro quando você brinca com a minha bunda. Eu não estou brincando com a sua bunda. É. Rane! Foi mal, pô. Qual é, cara? Aí, Bob. Coloca uma música aí. Espera aí. Coloca essa. Ah, Bob! Essa é que é música, amiguinho! Que rabia, senhor. O que? O que foi? É um clássico? Liga o rádio aí, Bob. Tá tudo na alfanteiria. O que é isso? Aí, vem cá. Por quê? Fica pertinho de mim. Vai me contar um segredo? Bob, o que você tá fazendo? Eu só quero que você faça um carinho, faz um carinho. Olá. Vai, faz um carinho, vai. Everybody wants you. Isso, isso, vai. É isso mesmo. Ai, sim, é difícil. Meu Deus, vai. Ai, meu Deus. O que foi isso? Acho que batemos em alguma coisa. Ah, não! Bob, olha só o meu carro, cara. Meu pai vai ficar uma fera. Ele apareceu de repente. Ai, meu Deus. Nós matamos uma bota. Cadê o pé? Eu sei lá. Cadê o... Que merda, ele tá vivo? Eu não sei. Então, verifica. Eu não consigo. Paz. Droga. A gente tem que chamar a polícia. Sem essa. Eu não quero ir em casa. A gente tem que chamar. Aí, Cindy. Sabe o que fazem com os rapazes na prisão? Todos aqueles prisioneiros famintos por sexo esperando uma carne fresca? É, então acho que a Cindy tem razão. É melhor chamar a polícia. Ah, tá. É uma grande ideia, Ray. Mas e aprenda? Acha que ela quer ser presa? É um homicídio culposo. Estamos ferrados. Vamos pegar de 10 a 15 anos. Cala a boca, Bob. Tem um monte de bebida alcoólica. Eu estou bem. Estou bem. A gente tá ferrado. Eu estou bem. Não gosta com bebida, Ray. Olha, eu acho que temos que nos livrar do corpo. Ah, é? Não é necessário. Essa é uma boa ideia. Tá, vamos jogar no mar. Não, não, no mar. Eu tô indo agora. Uma grande ideia. Mas e essa garrafa? Jogamos porra. Vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Vamos depressa, vamos. Vamos lá. Eu não quero me envolver nisso. Sim, Jay. Cala a boca. Qual é? É só fingir que não houve nada. Como quando ficamos de porra e fizemos sexo orar um nos outros. Eu pego o braço dele. Eu pego o outro. Eu pego a bunda. A gente leva pra enciada de Williamson e joga ele de lá. Os tubarões cuidam de tudo. Meu Deus, vem alguém aí. Que maluco é o choque? Aí, Brenda, cuida dele. Eu sei que você tem sempre bala na agulha. Eu tenho agulha, erva, talco, ingrediente pra tudo quanto é maluco. E aí, qual é? Posso te ajudar? E aí, como é que tá, Ray? Precisa de chupeta na bateria? Não, tudo bem. Que bom. Porque eu deixei a mangueira em casa. Vai embora, short. Até mais tarde. Tchau, Ray. Ficha a mala. Anda! Não tá fechando. Deixa comigo. Peraí, peraí, bota ele no chão. Peraí, 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 vamos olhar a carteira dele? Pra quê? É, pode ter dinheiro. Já matamos mesmo? Podemos roubar também, ué. Eu quero os cartões de crédito. Eu quero as joias. Eu quero a cueca dele. Peraí, peraí. Ganhei uma aliança de óleo. Cartão de crédito. Vamos jogar ele na água. E eu acho que eu não vou conseguir. Dá pra desistir ainda. Cala a boca, tá legal? Vamos lá, meninos, eu jogo. É só jogar dentro da água, tá? Agora vamos fazer um pacto. Levamos isso pro túmulo, tá legal? Ah, legal? Fala, Cindy. Fala! Levamos isso pro túmulo, fala! Levamos isso pro túmulo, fala! Greg, calma, tá machucando ela. Para, para. Levamos pro túmulo. E nunca mais tocamos nesse assunto. De que assunto? O cara que matamos. Você acabou de tocar, Greg. A partir de agora. Garota estúpida. Nossa, chato. Tá tudo bem, gata. Vai dar tudo certo, eu garanto. Faz um carinho de novo. Vai. É bom. Você tem que superar isso, Cindy. Já passou. É isso aí. É uma coincidência. Greg tem razão, Cindy. Onde pensa que a gente tá num filme de terror? É, vocês têm razão. Se fosse de terror, vocês iam preferir a Jennifer Love Hewitt Peitão pra fazer o meu papel. É, ou então chamariam gente com trinta, trinta e poucos pro nosso papel. De que você tem algum detalhe? Não sei. É. É... N. Se... Gayle Hairstorm, eu sou o repórter. Agente especial, Duff. Oi, Duff. Duff, escuta, algum problema aqui no campus? Sem comentários. Sei. Sem comentários. Sei. Mas você parece muito jovem para ser policial. Eu tenho 25 anos e meio. É isso aqui. Isso tudo? É, é isso tudo. Mas você não parece ter mais do que 12. É. Exceto pela inteligência e a expressão no seu olhar. Isso é baba? É, eu esqueci de sugar. Não se preocupe, eu nunca esqueço. Me lembre de não fazer mais isso. Tá. Alô, devido à recente tragédia, o xerife e eu, seu diretor, vamos interrogar todos os alunos durante o dia. Parece que temos um assassino em série nas mãos. É, eu não devia dizer, é a tarefa oficial da polícia. Ah, Duff, e que tal nós dois entrarmos naquela van bem ali pra nos conhecermos melhor? Você gostaria? Naquela van? Hum, naquela van mesmo. Tá. Tá legal, vamos. Vamos lá. Vamos. Foi uma tragédia terrível e uma perda irreparável. É nessas horas que precisamos orar na escola. está ruindo a grande convicção moral da nossa sociedade. é verdade. Prontinho. Limpinho pro papai. A gente se vê depois da aula. Beleza, e deu bem. Ok, turma. Quem quer fazer a apresentação oral, primeiro. Alguém? Alguém mais? Eu. Eu. Tá, Heather. Tá. Ok. Posso começar? Pode. Minha apresentação é sobre a primeira emenda. Começou em 25 de maio de 1787 em Philip com George Orson. Está escrito assim. Quando nossos fundadores discutiram a passagem de nossa gloriosa Constituição. Aí é que a gente não fica aqui. Descubriu os nossos servos. Começou a moalha do início. A satisfação popular na escola. Eu sei o que você fez no último ano. Eu estou falando do cara que vocês mataram. A primeira emenda nos deu o direito de dizer o que queremos. Ah, cala a boca. Cala a boca. E? Quem é o próximo? Cindy Campbell. Ela não é filha da... Mas você sabe... Ah, sim. Da velha senhora. É daquela velha senhora. É da velha senhora. É isso. Olá, Cindy. Oi, diretor Skigman. Obrigada, Duffy. Hoje é agente especial Duffy, Cindy. Cindy, o xerife tem umas perguntas que gostaríamos de lhe fazer. Mas o que é isso? Que cheiro horrível é esse? Eu não sei. Eu fiz cocô. Você disse que fez cocô nas calças? Fiz. Foi bom. Tire ele daqui. Pronto. Obrigado, Duffy. Você tem que ir lá com o agente especial Ed. Saúde. Talvez se mudar de cueca. Tchau, Duffy. Tchau. Tchau, Cindy. Como vai, Cindy? Vou bem. E o senhor, xerife? Inxado, constipado. Um furunculo na bunda do tamanho de uma noz. Aliás, é aquele. É. Cindy, farei umas perguntas sobre Drew Decker. Eu não a conhecia bem. Ah, por favor. Claro que sim. Não, eu... Dineta. Eu não a conhecia bem. Já estou nesse jogo há um tempão. Não tem de me enganar, tá? Ah, me fale da moça. Ah, mas... Como ela era na cama, assim? Ah, foi pra pegar você. É um velho truque da polícia. É um velho truque da polícia, mas você não caiu. Ah, engraçado. Ainda bem, viu? Já! Vai, 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 vai. Bora, bora. Certo, cedo. Bora, bora. Aí, vai. Parou, pro banho. Legal. E aí? Jogou bem, cara. Maravilha. Grande jogo. Johnson. Que faredão, hein, amigo. Jogou muito bem. Robert. Que bundão, hein? Maravilha. E qual é, Greg? Vai entrar no chuveiro ou não vai, hein? Não, vai. Não, eu acho que eu vou malhar. Eu vou... Treinar um pouco. Você que sabe. Aí, galera. O último a entrar no chuveiro é a mulher do padre, hein? Vamos lá. Eu vou chupatear todo mundo, hein? Deixa o T-Ray pegar você, Léo. Tira uma parada. Tira uma parada. Tira uma parada. Eu sei. Quem fez isso? Ah, cadê você? Isso não tem graça, ouviu? Pinto pequeno é uma deficiência, cara. Você gozaria alguém de cadeira de rodas, ah? Gozaria? Aparece aí o seu débito mental. Eu vou arrebentar com a sua cara. Tá ouvindo? O que importa não é o tamanho do martelo, é o prego que você usa. É uma pena que ela tenha morrido. Ela era tão legal. É. Às vezes ela tomava conta do meu irmão, Dolph. Ele era vidrado nela? Não, não. Eu vou te pegar. Prego, prego. Que estranho. Peraí. 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 Segura, meu bico. Segura. Calma. Qual é o problema? Esse é o meu problema. É que ligaram a água fria e ele encolheu, tá legal? O que é isso? Tudo bem, podem rir. É, riam bastante. Olha só, voltou para o inferno. Gary, você não é o único que tem isso. O quê? O Bob também tem pinto pequeno? Ah... Não, eu estava falando do bilhete. Eu também recebi um. Alguém sabe. Ah, isso é bobagem, Cindy. Isso é um tipo de trote, pessoal. A gente tem que chamar a polícia, Greg. Se chamar a polícia, eu mato você. Greg, está machucando ela. E tem mais uma coisa, isso é para todos vocês. Se esse louco quiser me pegar, pode vir. Mas eu não vou para a prisão, entenderam? Gente, para que tudo esse clima? Deixa para lá, você já sabe demais. O que é isso? Concurso Rainha da Juventude. Elana Zorinas! Boa, Marti! Vai! Candidata número um. Muito bom! E candidata número dois. Muito bom! E candidata número três. Muito bom! Essa garota é minha namorada! Ela é minha namorada também! Ela vai para o inferno! Eu mando você para lá agora! Beleza, Bob! Aí dá para calar a boca, cara! Qual o problema? Vai querer encarar? E agora a demonstração de talento. Ai, gente, eu vou descer para ver mais de perto. A gente se vê depois, tá? Buffy Gilmore! Quer saber? Eu vou ao banheiro. Quer que eu traga alguma coisa para você? Não, não, não. Tudo bem, cara. Mas volta logo. Ela vai se apresentar. Tá legal. Eu volto logo. Boa noite, Buffy. O que vai apresentar esta noite? Teatro. Eu vou fazer um papel dramático. Buffy Gilmore, fazendo um papel dramático. Aí, faz aquele da salva-vidas. O que ela corre na praia? Cuidado, Greg! Olha atrás de você! É ele! É o assassino! Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Ele tá matando o Greg! 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 Ela é boa, muito boa. Meu Deus, o que houve com vocês? Ela é fantástica. Seus desgraçados, por que ninguém ajuda ele? Ela merece essa. Ai, meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Aguenta aí, Greg! Palmas para o Greg Gilmore! Paravilha! Absolutamente fantástico! Acho que temos uma vencedora, senhoras e senhores! Senhorita! Espera! Onde você vai? Você tem que voltar pro palco! Não! Eu tenho que salvar o Greg! Mas você venceu! Estão chamando seu nome! Eu venci? Estão chamando seu nome! Vai! Boffi, o que foi o Greg? Meu Deus! Que se dane! Eu venci! Parabéns! Está na frente, perdedora! Boffi, que bom! Boffi! 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 rate! Alguém daquele caso. Ela passou o corpo não tem ra-la! É impossível, Cindy! Não tem sangue! Olha só! Aposto que é uma 쓰 delascussions do Greg Gu se morreria! Ela é muito possível que se morrer! Eu suposto acho que está! Você está esperando todos nós a casa! Ok, ok. Tudo bem. Mas eu vou dar uma olhada. Boffi do time não pode resumir! Ok! Pode um teto! É legal! Logue logo! Obrigada! O que é isso? Quem é? Sou eu, Bob, seu namorado. Desculpe, acho que estou meio nervosa hoje. Algum sinal do Greg? Não. Quer que eu passe por aí? Não. Eu vou acabar o banho e depois dormir. Tá bom. Eu estava a fim de te ver, mas te amo. Eu também te amo, amor. Não. 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 Eu ainda sei o que você fez no último Halloween. Quem é? Eu vou te matar. Vou te picar em pedacinhos. Quem é? O que você quer? Eu estou na casa. Sabe onde eu estou? Posso estar em qualquer lugar. Eu sou como o vento, gata. Onde eu estou? Você está atrás do sofá. O quê? Como sabe? É que dá pra ver os seus pés. Faz droga. Ok. Viva de costas. Deixa os olhos. Não olhe, hein? Aqui. Não, não, não. Aqui, não. Não olhe. Não olhe. Vira pra lá, vai. Isso. Ok. Pode olhar. Agora sabe onde eu estou? Não sabe? Não, senhor assassino. Eu não sei onde está. Vou dar uma boa pista. Vai! Vem parar de mim. Papá! Ai, querido! Ai, querido! Ai, meus patrês! Ai! Ai! Não, xerife. Qual é a emergência? Mulher Branca pede ajuda. Mulher Branca pedindo ajuda na 744. Está tudo bem? Eu ouvi gritos, o que ouvi? Ele estava aqui, o assassino estava aqui, Bob. Está tudo bem? Eu posso explicar tudo. Meu Deus. Um amigo meu me deu. Cindy, Cindy. Cindy, 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 Cindy. Eu sou eu, Cindy. Cindy, você me conhece, Cindy. Sei que você teve uma noite difícil, Cindy, mas não vai demorar. Eu só quero que olhe umas fotos. Diga o que você acha. Não? Não. Desculpe, xerife. Tem certeza? Sim. Tudo bem, você pode ir. Alguém vem buscar você? Vem. Tá bom. Olha esta aqui de novo. Não. Não? Tudo bem. Puxa, que pena. Obrigado. Sabe o que eu fiz com as prostitutas que pegamos? Não acredito. Pois é, acredite, cara. Caramba. Pois é, pois é. Duffy. Hein? Vem cá. Vem cá. Ah, tá. Agente especial Duffy se apresentando. Duffy, cheira meus dedos. É quando você sabe que virou homem, cara. Terry, cheira o meu dedo. Credo, que cheiro é esse? É da minha bunda. Vai falar aqui, cara. Duffy, a mamãe está te chamando agora. Diz para a mamãe que eu estou em missão especial. Cindy, você está legal? Não fale com a testemunha. Vai para o carro, Duffy. Ela vem com a gente. Mamãe sabe. É claro que sabe. Mamãe disse que quando eu uso distintivo, você tem que me tratar como homem da lei. É, e ela também disse para parar de enfiar o seu pintinho no aspirador de pó. Três, dois... Que droga. O que foi agora? Não, é que tem esses números decimais aqui. Dali, não dá para contar? Eu sei contar, mas é que dificulta. Olha, eu vou fazer lidar para você, seu balofuzila. Um porquinho saiu para trabalhar. Tudo bem. Tudo bem? E um porquinho ficou em casa. Agora, se esse porquinho não colocar essa câmera para filmar, eu vou mandar ele para o espaço, viu? Gayle Restorm, em frente à delegacia de polícia, onde estou tentando falar com Cindy Campbell, a moça que foi atacada hoje pela manhã. Você está pisando no meu pé, seu balofuz? Desculpe, Gayle. Não pise no sapato da Gayle. Por que Gayle usa sapato Prada? Ai, seu dia. Que droga. Cindy, Cindy. Não, Cindy. Cindy, eu vou seguir uma missa juventude. É verdade que a polícia tem alguém em custódia? Vem, Cindy. Cindy, Cindy, sua bunda está caída. Ah, piranha! Beleza. Vamos. Quem foi que pegou no meu peito? Fui eu. Foi sem querer, Gayle. Eu só toquei no mamilo. É tão assim que eu... Calha a boca! Alô. Oi, Short. O que você está fazendo? Nada. Sentado, vendo o jogo. Quem é? Aê, pega a extensão. E aí? E aí? Do quê? Pega a extensão. Oi. E aí? Tá fazendo o quê? Nada. Só assustando. Matando. É. A vida. Você acha que foi Bob? Eu não sei. Mas ele estava lá, Buff. Eu sabia que tinha alguma coisa. Ele era muito perfeito. Bonito, inteligente. Bom de cama. O que você disse? Cindy, eu trouxe um saco de gelo para sua mão. Desculpe. Eu vou trazer um para a cabeça. Não, tudo bem, Duffy. Ó, vamos pegar aquele cara que vocês jogaram na água. É. Eu estou no quarto ao lado, se precisar. Boa noite. Buff, você contou para ele? Acontece que esse idiota ouviu uma conversa minha com o Greg. Tá, mas se ele disser alguma coisa... Ah, e quem vai acreditar num retardado como ele? Não esquenta, tá? Tem de telefone. Obrigada. Alô? Oi, Cindy. Adivinha. Não. Você tem bom cara e errado. Não foi o Bob. Quem é? Que tal, Fih? Calma, grandinha. Vem, vem. Alô? Alô? Eu mandei não me interromper enquanto eu li para o meu quarto. Deixa eu ver. Soube que o Bob saiu hoje de manhã? Eu não vi ele por aí. Ele está zangado? Por você ter mandado ele para a prisão? Não, ele está triste. Aí, galera. Eu já vi esse filme antes. Tinha um assassino na sua escola anterior? Não, foi naquele filme Pânico. Um diálogo igualzinho nessa porcaria. Arrepiente. Como acabou? Eu não sei. Uns caras entraram no cinema atirando e a gente se mandou. Foi isso. Tá legal. É melhor ficarmos todos juntos. Hoje à noite, todo mundo lá em casa. Pode trazer uns amigos, mas não conta nada para ninguém, tá? Guarda segredo. Tá bom. Aê! Festa na casa da Cindy. Mulher branca liberando para todo mundo. Tá. Wayne. Se vir o Bob, diz que eu o amo. Tá. Se vir o Bob, diz que eu o amo. Tá. Nossa. Não, tá tudo bem. Sou eu, Tim. Ainda tá achando que sou eu, é? Não, é porque alguém tentou me matar. É, a polícia disse que eu o assustei. Eu sei. Ele me ligou ontem. Tá vendo só? Não podia ser eu. Eu estava preso ontem, lembra? Você é gostoso. Desculpe. Por favor, entenda. Entender que a minha namorada prefere me chamar de assassino a tocar em mim? Não é verdade, Bob. Então, o que é? Como é? Ela já era e não vai mais voltar. Já faz mais de um ano, Cindy. Mas a Ginger era a mais importante das Spice Girls. Ah, você tem que superar isso, Cindy. Ah, me desculpe se essa minha vida complicada é inconveniente para a sua existência perfeita. Cindy. Cindy. Tudo bem, escutem. Deixem eu falar. O assassinato dessas jovens tem sido trágico, mas... Bom, drogas acontecem, não é? Sheriff! 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 Senhorita Thunderstorm. Já encontrou o pai de Cindy Campbell? Não. Ele não é suspeito? Isso é informação confidencial. Onde conseguiu isso? Desculpe, mas minhas fontes também são confidenciais, Sheriff. O que é isso? Olha isso. Alô? Mas quem é? O quê? Você quer me matar? Ah, meu Deus! Espera aí. Cindy, é pra você. Chega. Para com isso, Buffy. Agora, como todas sabem, há um assassino na cidade e a polícia me pediu para dar o seguinte conselho. Não andem sozinhas. E só em áreas iluminadas, se possível. Sempre policiando a frente e atrás. E lembrem-se, jamais acreditem quando disserem pra vocês que raspar o pelo pubiano vai livrá-los do chato. Mas, sei que é uma época difícil pra vocês, mocinhas. E se precisarem vir à minha sala conversar, estou às ordens. Ai, meu Deus. Ai, tudo isso é bobagem. Não é não, Buffy. Ele é real. Sincerita mesmo? Entra, querida. Senta aí. Tira o sutiã se quiser. Não, obrigada. O que eu posso fazer por você? Preciso conversar. Olha, eu tenho um problema e não sei pra quem contar. Não se sente limpa? Hã? Odor feminino e coceiro arrasam você? Ah, não. Não é isso, não. Então o quê? Eu tenho um segredo terrível. Ora, Cindy, todos têm segredos. Às vezes fazemos coisas que não nos orgulhamos. Umas por dinheiro, outras para ficar em vantagem na competição. Às vezes os segredos voltam para nos assombrar. Você entende? Eu entendo sim, Sr. Itaman. Obrigada pelo saco. Quer dizer, pela paciência. Eu tenho que voltar para a aula, tá? As ordens, querida. Buffy, você vem? Ah, eu já estou indo. Só um instantinho. Tem alguém aí? Olá? Muito engraçado. Quem foi que te deu essa ideia, hein, Cindy? Tira essa capa, é muito anos 90. Ah, mas de que filme será isso? Morra, torcedora, morra! Quer brincar de assassino? Será que eu posso ser a torcedora em defesa? Será que é agora que eu devo implorar pela minha vida? Oh, por favor, Sr. Assassino, não me mate! Será que é aqui que eu tenho que sangrar? Ai, olha, eu estou sangrada! Ai, Cris! Eu já sei, eu tenho que correr, não é? Tudo bem! Eu estou correndo! Eu estou correndo! Socorro! Socorro! Agora eu vou cair do seu pé e vou ficar indefesa! Agora é com você, Sr. Assassino! Eu estou morta de medo! Ai, meus meus! Alguém, por favor, me ajude! Eu acho que é agora que é o grande clímax! Eu espero que não se importe se eu fingir! Olha só pra mim, toda arrebentada e eu estou morta! Qual é? Por favor! Você sabe quem sou eu? Eu sou Miss Juventude! E você está me dando um trabalho danado! E tem sangue na minha suéter-gute! Você vai ter que pagar por isso, hein? Eu não vou ser ignorada! Achados e perdidos! Eu vou pular! Fio! Vai pra trás, anda! Não! O que está fazendo aí em cima? Seja razoável! Eu não aguento mais esse emprego, nem esses alunos de cabeça oca! Eu vou acabar com tudo isso! Espera um momento! Espera um momento! Nós vamos buscar ajuda! Já sabemos que Bob não é o assassino, então quem é? Eu não sei! Se ele estava na sua casa ontem, por que não o matou, então? Porque ele só estava provocando a gente! Vocês não entendem? Ele faz com a gente o que ele quer! A gente não pode ir à polícia, porque ele está lá fora vigiando e está esperando a gente! Você está esperando o quê? Está esperando o quê? Está esperando o quê, hein? O que eu estou esperando? O que eu estou esperando? Está esperando o quê? Ah, Nancy! O que eu estou esperando? Ray, eu ainda acho que a festa não é uma boa ideia. Ah, eu não vou deixar nada de acontecer. Ah, eu não estou nada afim. Por que não fazemos outra coisa? Tá bom, e que tal um cineminha? Você acha? É um cineminha? Essa é a minha música! O quê? Sabe o que puseram a minha música nesse CD? Ah! É, onde eu vou, eu vejo a mesma casa! Ah, Brenda? Eu já disse que você fica muito sexy com o meu uniforme. Fico. Fica. Gostei, hein? Gostei, levanta, levanta. Vai. Isso. Gostei, hein? Gostei muito. É assim? É assim? É assim? Aí, desce isso aqui, vai. Ray, você é tão extravagante. É, eu sou mesmo, e você sabe disso. Vai, isso. Vai, volta. Tom, isso aqui, bota. Anda. Tem certeza? Anda, garota, vai. Isso, bota aí. Tá. Eu gostei muito disso, hein? Tô certo. É, aqui, ó. Bota na cabeça, vem. Isso, isso, garota. Agora bota. Bota na cabeça. Isso. Ficou linda, maravilhosa. Agora vem cá, vem. Vem, eu quero você aqui. Vem cá, vem. Caca! Isso. Danada, velocidade máxima. Isso, maravilha. Isso, muito bom. Agora vira. Vira, vira, vira. Isso. É, é, Brenda. Isso, Brenda. Maravilha, Brenda. Quem? Brenda, Brenda. Isso, Brenda. Agora, isso. Tá muito bom. Agora, agora é minha vez. Deixa eu tentar. Isso. Agora, vai, Brenda. Estou aqui no Morro do Amor. Está escuro. Fica no meio do nada. É o lugar onde jovens costumam vir namorar. Mas é possível que vejamos alguém ser morto. Muito bem, é quase certo. Tem uma garota naquele carro. Blusa aberta, sozinha. Vamos ver se ela fala com a gente. Oi, Gayle Haystorm. Autora do novo livro, Você é o Próximo. Eu sei. Pode me dizer seu nome? O meu nome é Heber. Ah, Heber, pode nos dizer o que está fazendo aqui sozinha? Mas é claro, meu namorado e eu estávamos transando quando ouvimos um barulho aí fora. E então ele foi ver e... Isso foi há uns dez minutos. Muito bem, Heber. Passou pela sua cabecinha que o seu namorado pode ter sido morto e que você vai ser a próxima? Será? Não mesmo. Então. Heather, boa sorte. Obrigada, Gayle. Você é demais. Eu sei. Olha só como eu pensei. O assassino surgiu enquanto falávamos. Vou tentar documentar a carne e piscina. Está filmando isso? Dá licença, Heather. Heather, pode dizer o que está sentindo, querida? Muita dor. Que bom, por favor, me ajude. Por favor. Eu gostaria, mas eu preciso da reportagem. Senhor, senhor, pode me dar uma declaração? É muito ousadia sua. Eu estou tentando fazer o meu trabalho. Não, Kenny, continue filmando. Tira essa câmera daqui. Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou me enturar no poste. Corre. Ai, meu Deus. Kenny. Kenny. Anda, seu balofo. Kenny. Esse homem está atrás da Gayle. Eu estou com tanto medo. Eu só quero dizer A família do meu cameraman, Kenny Que eu sinto muito Era a minha entrevista Minha reportagem Tudo com babinha Shakespeare apaixonado Bem-vindo ao cinema Quer pipoca? Ah, ah, eu trouxe o meu lanchinho Quer frango? Não Silêncio, por favor Uhum Atenção, pessoa que fala muito Tá na hora de maneirar, hein Shhh Shhh Pra você também Shhh Shhh Por que já estão chiando? Ainda tá no trailer? Aprovado para plateias imaturas O maior navio que o mundo já viu Seus 400 passageiros e tripulação Numa viagem inaugural ao bravo Novo Mundo Uma viagem que mudaria suas vidas para sempre Eu sou o rei Amistade 2 Olha, eu vou ter que dar um pulinho no banheiro Mas agora? O filme vai começar Mas eu tenho que ir Toma o seu molho de pimenta Ah, anda logo, hein Não demora Pra trás Deixa ele passar Não, hein Não dá nem pra se andar pra trás Que horror Estes estão desclassificados Mire a frente Vencedor Número 2 Número 4 Em terceiro Próxima semana A coroa círpa começa às 2 e meia Cheguem cedo Próxima semana Você, hein? Continua, vai de novo. Oh, não! Não ia atrair! Ai, meu Deus, eu vou ter vazio com a picaria, eu tomo um bocado de susto. Ai, eu tô com medo. Dá licença. Eu paguei pra entrar aqui como todo mundo. Sem favor algum, porque estou apaixonada. Aquilo ali não é homem. Dá pra ver o cabelo dela aparecer. Quer calar a boca? Eu acho melhor sair da minha frente. Da minha frente, da minha frente. Eu faço o que quiser aqui, você que se dane. Esse, cala essa boca. É. Esse filme é bom, hein? Ai, cara, você voltou na hora certa. A ex-namorada do Brad Pitt é muito estranha. Ela se mexeu de homem. Pronto, peguei você. Tá na câmera indiscreta. Sorria, está na câmera indiscreta. Você nem sabia, né? Ai, menina. Ah, eu tô do sininho dela. Aham, achei que era apaixonado. Ah, ah. Ai, não diga. Pelo amor de Deus, cala essa boca. Cala a boca. Peraí, eu não sei por que vocês estão agindo assim. A minha amiga já viu o filme e disse que eles nem acabam juntos. Me deixa aqui. Valeu. Você quer sentar? Cala a boca. Agora é a minha vez. Isso é pela cena. E pelo Luís. Falando. E pelo positivo. Estragou a lista de Schindler. E o filme do Jackie Chan. Corre mais. A casa da maniota. E eu não posso casar com a filha de Sir Robert de Liseptas. Gente, é, é, sim, mas gente, o que eu esperava aqui, a querida não comida não, tá? Não, gente, para, ei, ei, por favor, isso aí é do meu pai, não, não mexe, não, não, tem mais cerveja, tem mais cerveja? Tem, tem mais lá na garagem, não, 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 não! Hum, tem assassino, mas eu quero o satã. Ai, gatinho, que susto. Ai, nossa, outro susto. Oi. Quem está aí? Ai, meu Deus. Ai, gatinho, que susto. Ai, nossa, outro susto. Oi. Quem está aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por favor, não, eu sou uma atriz que só faz pontinhas. Ai, meu Deus. 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 Ah! 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 Bob! Bob! Ah! Eu estava preocupada por você. Pensei que o assassino tivesse te pego antes de mim. E você? Vamos lá em cima. Eu quero te mostrar uma coisa. Ah! Aí, gente! Ah! Você se machucou? Então... Estamos aqui. De novo. Ah, é. Olha... Se não estiver preparada... Eu entendo. Bob... Eu estou preparada. Tá? Estou. Eu não posso lutar contra o desejo. Eu tenho que me render a ele e deixar fluir. Isso. Bob... Eu tenho sido tão egoísta. Tá parecendo até a cena de um filme. Só que não é um filme, Bob. É a vida real. É um filme sim, sua boba. Tem o sonoplasta... Continuista... E aí, gatinha? Bob! O que é? Eu quero dizer... Que na vida real... Deve-se curtir cada momento. Hum... 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 Ah... 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 Eu posso te contar um segredo. Claro. Eu vejo gente morta. Cara... Essa erva é da boa. Ah... 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 Aí, galera. Temos um problema. A cena acabou, cara. Não acredito. A gente vai fumar no quê? Ah... 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 Que isso? Que da cura? Choga, 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 choga! Essa é da vida. Eu nunca fiz isso. Tá bom, tá tudo bem, tudo bem, é como comer uma banana caramelada. Banana caramelada? É, caramelo por fora e banana por dentro. Tá bom. Isso, isso, vai. Eu tava doida pra mastigar o recheio. Quer saber? Deixa comigo, tá bom? Tá. Ah, vem cá. É que já faz um tempinho. É, isso é bem anos 70, né? Ah, Bob. Vem, Bob. Eu quero agora. Cara, tô doidão, hein? Eu também. A gente entende. Pera, 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 vocês estão ouvindo isso? Pera, pera, pera. Alô? Qual é o seu filme de terror favorito? Agora eu, 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 eu. Eu vou arrancar a sua esquina. Qual é o meu nome, Bob? O quê? Qual é o meu nome? Ai, ai. Vaca. Meu nome é Cindy. De quem é o Bob? De quem é o Bob? Eu quero contestar. Não dá pra aguentar. Se segurar é duro. Reconheço até no escuro. Abaixa o clone. Não quero peito de silicone. Agora ouve, sou o meu. Eu não quero erva barata. Eu quero erva do diabo. Se quiser pegar no cabo, prepara o seu nabo. Eu disse que eu me gabo. Me dá um enrolado. Um bom baseado. Porque eu despeço brabo. Eu tenho uma, eu tenho uma, mas não vai preparar. Vou matar a esfora. A sua bunda vou furar. Vou te pegar na esquina. Te matar, menina. Quero sangue espirrado e pescoço quebrado. Vou cortar a sua garganta porque você é uma anta. Vou arrancar o seu cabelo e enrolar no novelo. Legal. Cara. Esse é o melhor rap que já ouvi. Toca aqui. Bob. Onde estava hoje à noite? Hã? Só por curiosidade. Por que demorou tanto a chegar? E por que a curiosidade? Sei lá. Ah, achei que você ser o assassino combinava com o clichê dos anos 70. Peraí, acha que eu matei Buffy e Greg? Buffy e Greg morreram? Eu pensei que soubesse. Oh, meu Deus. Bob, atrás de você. Um assassino. Ah, Bob. Bob. Vai ficar tudo bem. Me dá. Me dá. Vai ficar tudo bem, Bob. Esperem por mim. Tem um assassino na casa. Tem bunda, sangue e tripa em toda parte. Alguém está enlouquecendo. Todos ficamos loucos às vezes. Bob, não. Ah, merda. Ah, meu Deus. Sid, ele atirou no meu pulmão. Quer dar um tapinha? Ketchup. Igual o que a minha mãe usa no espaguete, meu bem. Meu Deus, Ray, tem que me ajudar. Bob enlouqueceu. Surpresa. Surpresa. Sente. Por que está fazendo isso, Bob? Por quê? Por quê? Ouviu isso, Ray? Ela quer um motivo. Pânico teve enredo? Não. Eu sei o que você fez no verão passado. Fazia sentido? E a sequência, com aquele gordinho jamaicano. Ah, que vontade de matar ele. É, também tem essa vontade. Ele é um com o mal escolhido, Bob. Que tal esse motivo? Falta de sexo. Pode causar sério desvio comportamental. Eu pensei que você me amasse. Eu amei, gata. Eu amei. Mas a abstinência faz a gente descobrir coisas novas. É isso aí, Cindy. E eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. O quê? Eu não sou gay. Claro que é. Me levou àquela boate. Ah, porque tocava música maneira. E a sua viagem a São Francisco? Só foi pra fazer compras. Mas você fez amor comigo. Não, não, não. Na verdade, você deu porque você quis. Não, peraí, peraí. Tudo bem, não interessa. A questão é que eu sou um novo homem. E eu estou disposto a esquecer tudo e começar uma nova vida. Então você matou nossos amigos? Ah, não. Só você. E talvez o short, mas não tinha planejado nada. Agora escuta a parte genial. Estamos imitando um assassino em série que já existe. O crime perfeito, Cindy. Mas espera aí. Por que tem mais? É melhor você se sentar, porque eu tenho uma surpresinha pra você. Eu já volto. Olha atrás do aí, Ada. Pai! O que vão fazer? Incriminá-lo? Não. Mas a gente só vai se divertir um pouco com seu velhinho. A polícia vai achar você e seu pai mortos. Eu e Ray seremos os únicos sobreviventes da vingança do louco. Preparado? Preparado. Eu estou preparado. Agora, hein, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos parar, não. Vai lá. Agora. Vai lá. Agora. Vai. Vai. Não, 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 não. Peraí, peraí. Peraí. Agora. Agora eu vou, hein. Tá? Prontinho. Prontinho, né? Vamos lá, hein. Agora, garoto. Vem. Pode vir. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí. O que a gente condenou? Vai ficar repetindo essa porcaria. Eu já sei. Eu já sei. Tá bom? Fica tranquilo. Eu já sei. Tô indo, hein. Vou fazer agora, hein. Tá? Tô pronto. Tá, pode vir. O que é? Peraí. A gente é igual uma bichinha. Mas que saco. Olha só. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá? Tá bom. Tem razão. Vai. Não. Vocês estão loucos. Vocês estão vendo muito filme na TV. Não. Filmes de TV não geram assassinos loucos. Cancelar filmes de TV, sim. Irmãos Williams. Era uma ótima série. Era uma série maravilhosa. E nem passaram o último episódio da série. Não. Vai com calma. Eu tô torto. É a minha vez. Me dá essa faca. Vai pro inferno. Ninguém vai me schwaccar não. Tá? Tchudo. 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 Não, não. 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 Me ajuda agora. Eles vindo, diga que eu sou o bombeiro, tá? A torneira estava vazando. Você ligou e me enviaram. Nunca nos vimos antes. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Então não sei quem pode ser. Tem que ser alguém ligado a todas as vítimas. Alguém que sabia do acidente. Que podia se infiltrar sem ser percebido. Ai, meu Deus. Ela tomava conta do meu irmão Duff. Ele era vidrado nela? Sou eu, Siri. Boa noite, Siri. Porcelana Duff. Duff! O idiota? Você viu o Duff? Não. Você viu o Duff? Alguém viu o Duff? Eu não vi. Ele saiu pelos fontes. Duff! Duff! Ele saiu pelos fontes. Ele saiu pelos fontes. Ele saiu pelos fontes. Ele sempre sabe. Quando é tempo está certo. Ele nunca mostrava o que estáless. Ele sempre faz o que está acontecendo. Mas ele tem que ser legal para escola. Ele nos vem alcanço. Ele chega logo ao passo. Ele toma o passo a passo. Ele consegue perceber que é verdade. Ele sabe que é sabido. Ele tem que ser legal para a escola. A CIDADE NO BRASIL Ai, que loucura! E aí, como é que tá? Aí, se estiver assistindo a esse vídeo agora, significa que eu não sobrevivi. Ou eu estou preso, ou pior, morto. Mas eu vou dizer uma coisa. Vou ensinar as regras para sobreviver nessa situação. Regra número um, você tem que ser rápido. Regra número dois, nunca desista. E regra número três, qualquer coisa que faça, não olhe pra trás. Me desejem sorte. Todo mundo correndo! Voltem aqui, seus engraçados, que é tamanho! Y'all wanna try and... Y'all wanna try and move. E aí, você tem que ser rápido. E aí, você tem que ser rápido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma